Call of Duty Modern Warfare Reboot 2 apresentou uma campanha que no geral foi bem aceita pela galera, não só quem é novo na franquia e nunca havia jogado no COD na vida, achou interessante, como também muitos fãs antigos também gostaram da campanha, principalmente pelo fato de que ela apresenta várias referências ao Modern Warfare 2 original, lá de 2009, ao invés deste aqui, que é uma versão reboot, um novo MW2. Então, eu resolvi neste vídeo compilar todas as referências de Modern Warfare 2 em Modern Warfare Reboot 2, com paralelos que o game de 2022 faz com o de 2009. Na verdade, não são apenas referências a Modern Warfare 2, existem também referências a Call of Duty 4 Modern Warfare, que é o Modern Warfare 1 original, e ainda a Call of Duty Ghosts também. Até existe uma referência a Modern Warfare 3, mas a maioria é pra MW2, então achei que esse título seria um pouco mais apropriado. E vamos mostrar todas elas agora, inclusive, se eu tiver esquecido de alguma, fique à vontade pra colocar nos comentários, porque é bastante referência, cara, é doideira. Sem mais enrolações, e aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e bora lá. Eu vou contar as referências pra vocês na mesma ordem da campanha, beleza? Lembrando, cuidado com os spoilers, que obviamente vai ter. Uma das coisas mais interessantes que a gente já percebe ali perto do início da campanha, é que o ator que faz o Shepard, o americano Glenn Morshauer, foi o cara que fez a voz do Overlord em Modern Warfare 2, no MW2 de 2009. Pra quem não lembra, o Overlord do MW2 antigo, basicamente, era meio que o quartel general dos soldados americanos naquele game. Ou seja, era só uma voz, não tinha um rosto. Mas é bem interessante que esse cara retornou pra franquia pra fazer um outro personagem bem maior. Correção, antes de fazer o Overlord, ele ainda fez o comando de call-alvo do T-4. Outra referência que eu vou incluir aqui na edição, que eu esqueci de falar, é que, falando em Overlord, que foi uma das vozes que o Glenn fez pra gente na franquia COD, qual era a equipe que conversava com o Overlord lá no MW2? Era uma equipe de personagens americanos da campanha americana, da parcela americana da campanha daquele jogo. Uma campanha onde nós controlávamos o soldado James Ramirez, ao lado do Sargento Foley, Cabo Dunn e alguns outros personagens. E uma coisa curiosa é que nessa primeira cutscene principal do Modern Warfare 2, nós temos, bem brevemente, esse frame. Que assim, não é nada, é só soldados comuns. Mas a semelhança que esses dois personagens no centro da imagem têm com o Sargento Foley e o Cabo Dunn do Modern Warfare 2 original é avassaladora, é muito semelhante. Então, podemos considerar que talvez tenha sido um detalhe ali que possa ser só uma referência, ou pode ser uma confirmação de que esses personagens, a versão reboot deles, existe no universo do Modern Warfare 2 reboot, e quem sabe um dia podemos ver eles sendo explorados. Porque eles são personagens que ninguém fala deles, mas eu queria muito que eles voltassem também, porque eles eram muito, muito legais lá no MW2. Mas como todo mundo só lembra do Sandman e da galera dele do MW3, muita gente esquece o pessoal do Foley. O Foley era pica, pô. Vamos só ignorar que esses personagens são a equipe Alpha da primeira missão, que foi completamente alvejada quando caiu de um helicóptero, então talvez eles não estejam tão vivos assim. Outra parada que não é necessariamente uma referência, mas é algo que eu acho interessante de destacar e que muita gente mais leiga e campanha de COD não percebeu ou até estranhou, é que muita gente achou esquisito o fato de que o Ghost está acima do Soap o tempo todo neste game. Lá no Modern Warfare 2, sempre o Soap dava ordens ao Ghost. O Ghost era um cara subalterno, um cara respeitoso, um cara educado. E aqui em Modern Warfare Reboot 2 é meio que o contrário. O Ghost manda no Soap, ele ordena o Soap, ele é superior ao Soap. E muita gente estranhou isso, porém, isso na verdade faz total sentido, porque no Modern Warfare 2, o Soap era capitão e o Ghost era tenente. Agora, em Modern Warfare Reboot 2, o Ghost ainda é tenente, mas o Soap é sargento, ou seja, o Ghost está acima do Soap. Por isso que no MW de 2009, o Soap mandava no Ghost, mas agora o Ghost está mandando no Soap. Porque as patentes são invertidas, são diferentes, né? Não são invertidas necessariamente, porque o Ghost é tenente nos dois. Mas o Soap é capitão no antigo e é sargento no novo. Uma coisa que pode ser uma referência, ou no mínimo uma curiosidade, é que a missão Wetwork, que é a terceira missão de Modern Warfare Reboot, é uma missão que é stealth e que apresenta o capitão mais importante da campanha, o Capitão Price. Assim como a terceira missão também do Modern Warfare 2, que é a missão Cliffhanger, que também é uma missão stealth, que apresenta o capitão que podemos dizer que é o mais importante, ou pelo menos o que mais tem tempo de tela naquele game, que é o Capitão Soap McTavish. Inclusive, tanto na missão Wetwork, quanto na missão Cliffhanger, que são a terceira missão, que apresentam os seus capitães mais importantes de seus jogos, e que são stealth. Além disso, outra semelhança que elas possuem, é que o capitão se separa do sargento, onde o capitão vai ficar de longe, dando suporte de sniper, enquanto o sargento vai ter que cumprir objetivos sozinho por um trecho da campanha, pros dois se encontrarem no final. No caso, estamos falando em Modern Warfare Reboot 2, do sargento Kyle Gass Garrick, e no Modern Warfare 2, do sargento Gary Root Sanderson. Outra referência aparece na campanha Cartel Protection. Essa é a missão da campanha, onde Soap e Ghost vão até o México, pra tentar encontrar o terrorista Hassan, com a ajuda dos Los Vaqueiros. A referência fica por parte da roupa que Soap está utilizando. Soap chega no México utilizando uma roupa basicamente azul, com uma calça jeans e alguns detalhes ali. E essa roupa é praticamente idêntica à roupa que Soap usa pra vir no Brasil, no Rio de Janeiro, em Modern Warfare 2. Com algumas mudanças de poucos detalhes ali, mas basicamente a mesma roupa. O que é muito interessante, porque no Modern Warfare 2, nós temos o Soap indo pra um país latino-americano, com essa roupa. E aqui, no Modern Warfare Reboot 2, novamente temos ele indo pra um país latino-americano, com essa roupa. Então, é uma referência muito sutil, mas muito interessante também. E sim, eu vou repetir, o Brasil é um país latino. País latino não são só países que falam espanhol, pessoal. Países latinos são países derivados de línguas românicas, que são o espanhol, francês e português. Toda América do Sul e Central é América Latina. Outra referência fica na missão Hardpoint, que é uma das duas missões do game que controlamos um AC-130 pela Shadow Company. Nós somos já Shadow Company, e estamos atirando de um avião pra poder dar suporte aos personagens da 141 e os Los Vaqueiros lá embaixo. E o interessante é que, num dado momento, perto do fim dessa missão, os personagens ficam num prédio, que, se eu não me engano, é um mercadinho ou alguma coisa assim, e eles estão o tempo todo naquele prédio se protegendo de muitas e muitas tropas terroristas da Alcatala que querem encontrar e pegar eles. E eles têm que se manter vivos naquele prédio até chegar à extração pra eles irem embora em segurança. E isso requer bastante tempo da gameplay. A referência é porque os personagens ficam tanto tempo tentando se proteger ali naquele prédio que há um momento em que acaba a munição de alguns deles. E aí, o Ghost fala peguem as facas. Pra se acabar a munição, pega a faca e mata na faca. Isso é uma referência muito clara a uma das frases mais marcantes de Call of Duty Ghosts que nós vemos lá na introdução daquele game. Eu não vou lembrar perfeitamente de como que era o discurso daquela introdução, mas basicamente é uma introdução que conta como os Ghosts se originaram e que eles eram um esquadrão que tinham que proteger um hospital de várias tropas inimigas e eles começaram atirando. Quando acabou a munição, eles começaram com as facas. Quando as facas quebraram, eles foram com os punhos. E aquele pequeno grupo de soldados que protegiam aquele hospital sozinhos destruíram e venceram muitas e muitas centenas de inimigos. E por isso, os inimigos começaram a chamar aqueles poucos soldados que estavam no hospital de fantasmas porque era sobrenatural alguém conseguir fazer tudo aquilo em uma desvantagem numérica tão grande. Peguem as facas é algo totalmente comum, totalmente clichê, mas essa frase marcou tanto a história do Call of Duty Ghosts que o pessoal já considera uma referência em Modern Warfare Reboot 2. Ainda mais levando em conta que Ghosts e MW2 são feitos pela mesma desenvolvedora, a Infinity Ward. A próxima referência fica na missão Recon by Fire. E essa missão tem várias referências interessantes. No geral, ela já é uma referência gigante, né? Porque ela praticamente lembra muito a missão All Gilled Up de Call of Duty 4 Modern Warfare. Aquela missão em que controlávamos o Price junto com o Capitão Macmillan em Pripyat. Porém, ainda temos mais do que só isso. Primeiramente, a missão Recon by Fire começa com a gente vendo dois soldados com a exata mesma roupa, tudo idêntico, da missão All Gilled Up. E a gente acha que esses dois personagens são o Price e o Gas. Porém, rapidamente, esses dois personagens, na verdade, são mortos, porque, na verdade, eles eram inimigos e o Gas e o Price estavam mirando neles um pouco mais pra trás. A curiosidade fica por parte disso, porque esses dois inimigos que são mortos estão com roupas idênticas às da All Gilled Up, até meio acinzentado. Depois, quando vem o Gas e o Price, eles já estão com uma roupa verde mais condizente com a paisagem. Mas é aí uma curiosidade bem interessante. É praticamente o Gas e o Price matando o Price e o Macmillan. Outra referência que, talvez, você pode não encontrá-la, porque isso depende muito das suas ações na gameplay, é que essa missão Recon by Fire possui vários telhados e você pode subir neles e atirar inimigos que estão dentro das casas, né? E em algum momento que você matar algum inimigo do telhado, o Gas pode falar A morte vem de cima, ou em inglês, Death from Above. E Death from Above é o nome da missão de AC-130 lá do Call of Duty 4, que, na minha opinião, é a missão de AC-130 mais emblemática e mais da hora que a franquia já fez até hoje. Por último, mais ou menos importante, essa eu acho que é a referência mais legal dessa fase, são as placas dos carros. Existem carros aqui que parece que não tem placa nenhuma, que a IW deve ter ficado com preguiça, mas tem outros que possuem placas. E o que é interessante? Alguns carros têm a placa escrito 2003, o número da placa, e 2003 é o ano em que lançou o Call of Duty, o primeiro COD, também feito pela Infidure World, Call of Duty 1, o primeiro deles. Temos outros carros que apresentam a placa escrito 2009, que é o lançamento do primeiro Modern Warfare 2, o Call of Duty Modern Warfare 2. E temos também carros que apresentam a placa com o número 6472, 6472. E se você somar 6 mais 4 mais 7 mais 2, o resultado é 19, que foi o ano que lançou o Modern Warfare Reboot. Tem carro pra caramba nessa missão, então eu não sei se tem mais alguma placa com algum código interessante, mas esses foram os que eu encontrei pelo menos. que se fosse pra jogar essa missão e ficar andando a missão inteira pra encontrar a placa de carro misericórdia. Mas se você tiver encontrado algum código diferente, comenta aí, vai que tem alguma referência que tu não tá sacando. A próxima referência fica na missão El Sin Nombre, onde Soap entra na base do cartel do El Sin Nombre e ele encontra Diego, que é um dos dos contrabandistas que estão ali naquela base. E quando o Diego descobre que o codinome do McTavish é Soap, ele simplesmente solta o Atahel Katnaim Soap, ou seja, que diabos de nome é Soap. A mesma frase que Price diz pra Soap em Call of Duty 4 Modern Warfare quando acaba de conhecê-lo. Quando Soap, ainda sargento, chega num local onde ele encontra o Price pela primeira vez e o Price, que diabos de nome é Soap, irmão? A próxima referência na verdade é uma referência de fase no geral que é a fase a missão Darkwater que é muito semelhante a duas missões emblemáticas de Modern Warfare. Primeiro, a missão de Modern Warfare 2 The Only East Day Was Yesterday que é a missão em que a gente invade um petrolífero. O petrolífero da Darkwater é bem diferente mas a gente não pode negar que lembra um pouco a situação toda. E a outra missão que também acaba sendo lembrada é a Crew Expendable de Call of Duty 4 Modern Warfare onde nós invadimos um navio numa chuva anoitecendo o que acontece na segunda metade da fase Darkwater. O navio é bem diferente o petrolífero são bem diferentes não tem nenhuma relação nenhuma referência direta mas a gente sabe que acaba lembrando por ser Modern Warfare o clima é parecido então eu vou colocar aqui também. Outra referência na verdade uma repetição de plot de certa forma é a traição do Shepard e da Shadow Company que acontece na campanha mais especificamente na missão Alone coisa que também acontece no Modern Warfare 2 original o Shepard também nos trai a Shadow Company também nos trai a diferença é que a motivação da traição no Modern Warfare Reboot 2 é diferente da motivação do Modern Warfare 2 mas a traição acontece a próxima missão com referências e essa tem bastante é a missão Prison Break primeiramente nós estamos em Modern Warfare Reboot 2 invadindo uma prisão para salvar um amigo nosso no caso o Alejandro e no Modern Warfare 2 original nós também invadimos uma prisão para salvar o prisioneiro que é o Capitão Price e o interessante é que na missão Prison Break justamente quem faz a gente quem ajuda a gente né tipo salva a gente de ficar preso ali quem ajuda a galera a sair da prisão é o Capitão Price ele chega no finalzinho da missão para resgatar os personagens que estão lá dentro isso é muito bacana o cara que era o resgatado em um game agora é o que resgata no outro outra coisa é o nome da missão Prison Break é o mesmo nome de um mapa multiplayer de Call of Duty Ghosts que inclusive era um dos mapas menos xingados daquele jogo eu ia dizer um dos mais adorados mas adorados acho que é uma palavra forte e por último esse aqui é só para quem tem aquele olho além do alcance na missão Prison Break há uma inversão de papéis entre Ghost e Soap porque em Modern Warfare 2 na missão Gulag que a gente invade o Gulag que é a prisão para poder salvar o Capitão Price nós vemos que o Ghost fica na sala de controle controlando vendo as câmeras abrindo o caminho enquanto quem corre e vai para o tiro para a paulada para a loucura é o Soap que é o capitão que é o superior aqui o papel é invertido o Soap por ter uma patente menor que o Ghost nesse jogo ele é que fica nas câmeras na sala de comando inclusive nós controlando as câmeras ali pela visão do Soap enquanto o Ghost é que vai para a paulada então há uma inversão de papéis muito interessante isso aí pouca gente percebeu a próxima referência fica na missão Ghost Team que o nome já fala por si só é a equipe Ghost a missão é que todos os personagens se unem e para representar essa união eles colocam a máscara do Ghost do Ghost do Modern Warfare 2 na verdade não é só essa máscara tem algumas outras que são um pouquinho variantes mas a maioria é bem semelhante mudando ali mais a área dos olhos e tudo mas todo mundo está com a máscara do Ghost ali era necessário colocar a máscara roteiristicamente falando claro que não era só todo mundo entrar junto lá para enfrentar e pronto mas é aquele fanservice que a gente adora e é uma clara referência aos Ghosts do Call of Duty Ghosts que são uma equipe que usam máscaras parecidas também a diferença é que lá as máscaras são bem mais estilizadas todos lá são máscaras de caveira mas são vários modelos diferentes aqui é todo mundo usando o mesmo modelo mudando apenas algum detalhe no olho coisa do tipo porque todos os modelos aqui do Modern Warfare Reboot 2 são inspirados na máscara do Ghost do MW2 inclusive o próprio Ghost aqui no Modern Warfare Reboot 2 ele usa o mesmo visual do Ghost clássico que é a máscara clássica de pano e um fone um headset ali pena que faltou o óculos escuro eu achei um pecado eles não ter colocado o óculos escuro talvez eles queriam humanizar mais o Ghost nessa cena nessa fase na verdade mas eu achei que faltou muito mas faltou muito mesmo o óculos escuro tinha que ir para o óculos escuro porque ia ser perfeitamente o Ghost que a gente quer eu acho que eles querem deixar esse gostinho do Ghost do óculos escuro para o próximo MW e tudo bem mas nossa cara ia ser maravilhoso nossa mano vocês não estão entendendo a falta que eu senti do óculos escuro mas é assim é abissal é loucura como eu senti falta do óculos escuro e por último não podemos esquecer de comentar na missão Ghost nós estamos invadindo uma base dos Los Vaqueros no México que foi dominada pela Shadow Company e os Los Vaqueros nos dizem que a senha de todas as portas para eles invadirem ali aquela base é 627 e todo lugar que a gente vai nessa base a gente invade com a senha 627 nas portas em tudo quanto é canto e 627 nada mais é do que um número de prisioneiro do Price o Price naquela missão da prisão do MW2 que a gente invade um Gulag russo ele era o prisioneiro 627 baita referência também a próxima referência é na missão Countdown a última missão de Modern Warfare Reboot 2 e a referência é porque a missão é extremamente extremamente semelhante a missão Federation Day de Call of Duty Ghosts que na minha opinião é a melhor missão do Call of Duty Ghosts e é até melhor que a própria Countdown Federation Day é uma coisa linda de se jogar vários momentos da Countdown lembram a Federation Day principalmente a parte em que você está de rapel descendo ali no prédio a diferença é que no Federation Day a jogabilidade era bem melhor aqui no Modern Warfare Reboot 2 eles tiveram a ideia de poder deixar o cara de cabeça para baixo ou de cabeça para cima e tem hora que inverte a mira e fica todo doido o negócio aí o medidor de dano não consegue te especificar se está vindo de cima ou de baixo vixe Maria ficou meio doido isso aí ainda nessa missão é interessante comentar que nela a gente controla o Soap e quem que está com o Soap nessa missão? o Price essa é basicamente a única missão do game em que o Soap está ao lado do Price o tempo todo e caso aconteça de você ali no tiroteio vacilar e atirar no Price sem querer ele vai ficar bravo com você e vai gritar um How a Muppet Like You Passed Selection que significa como um idiota como você passou na seleção e essa frase How a Muppet Like You Passed Selection é justamente o que o Price pergunta para o Soap após dizer What the hell can I name Soap no Call of Duty 4 Boa hein por último esse aqui é assim eu acho que pouquíssimo a gente viu mesmo isso aqui é o olho além do alcance também eu não vi ninguém comentando isso no final dessa missão que consequentemente é o final do jogo nós estamos controlando o Ghost com uma Sniper no prédio ao lado e nós estamos vendo o Hassan que é o vilão do game meio que pegando o Soap machucado ali pelo pescoço e querendo arremessar o Soap do prédio e aí nós o Ghost nós vamos atirar na cabeça do Hassan para matar ele e acabar o jogo e salvar o Soap obviamente só que o curioso é que em Modern Warfare 3 de 2011 o Soap morre justamente caindo de um prédio obviamente essa não é a única origem da morte dele ele também já estava muito ferido por causa do combate com o Shepard no jogo anterior então quando ele cai ali do prédio as feridas abrem e fica tudo pior mas o Soap morre caindo de um prédio isso é fato o Soap morreu caindo de um prédio e se não fosse pelo Ghost o Soap morreria do mesmo jeito aqui no Modern Warfare Reboot 2 interessante né outra referência é no fim que nós temos a citação do Makarov que é o vilão do Modern Warfare 2 e do Modern Warfare 3 tudo bem que no MW2 tem o Shepard mas o vilão principal é o Makarov que a gente não consegue matar no MW2 e aí a gente enfrenta ele pra valer no 3 então o Makarov é citado e ele deve aparecer no próximo Modern Warfare e vai ser uma história muito doida provavelmente e temos também uma cena pós-créditos onde nós vemos um personagem fazendo uma espécie de arma caseira ali no avião e ele tá conversando com alguém no zip zap dele com a letra M que com certeza é o Makarov e o Makarov apenas manda pra ele remember no Russian e depois disso esse personagem com esse celular e outros aliados que estão sentados ali perto dele se preparam pra fazer um atentado naquele avião que não sabemos o que é e só devemos saber mais pra frente exatamente uma claríssima gigantesca referência à missão no Russian de Modern Warfare 2 onde nós temos o Makarov e um grupo ali de terroristas ao lado dele que invadem não um avião mas um aeroporto e fazem um atentado lá matando centenas de inocentes com certeza uma das se não for a missão mais pesada de COD pra mim acho que é a mais pesada disparada inclusive fica aqui uma curiosidade não é referência não mas é bacana comentar vocês sabem o porquê que eles falam no Russian no início dessas duas missões basicamente tanto da missão clássica como dessa cutscene quando eu era mais novo e eu vejo muitas pessoas pensando da mesma forma que eu a gente acha que no Russian é porque eles não querem ver russos vivos é pra matar todos os russos mas na verdade não é um duplo sentido porque por mais que possa significar isso tem um outro lado também em que no Russian não significa sem russos mas sim não somos russos onde no caso o atentado é feito pelos russos são terroristas russos matando outros russos só que ninguém pode descobrir que eles são russos então mano você não é russo tá a partir daqui você não é russo no Russian faça o atentado e faça eles acharem que são os americanos ou sei lá pra rolar uma guerra mundial tal pelo menos isso aconteceu na MW2 original né vamos ver quais serão as motivações no Modern Warfare Reboot 2 mas fica aí a curiosidade não é sem russos e sim não somos russos e bom pessoal essas foram todas as referências de Modern Warfare 2 em Modern Warfare Reboot 2 contando ainda com referências de Call of Duty 4 Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Ghosts e eu espero não ter esquecido de nada se eu esqueci comenta aí deixa o like eu sei desse vídeo isso aqui vai dar trabalho nossa senhora isso ajuda demais o canal muito obrigado inscreva-se se ainda não for inscrito ativa o sino para não perder outros vídeos muito obrigado a todos os apoiadores Discord na descrição eu vou ficando por aqui é isso aí Brasil valeu e fui Música Música Legenda por Sônia Ruberti